E aí galera, estamos aqui de volta aqui no sítio aqui do Canabrava aqui E o dono voltou aí galera, só que nós esquecemos de trazer a chave da casa aqui e ver com ele E de pegar o número com ele, aquele sítio lá galera, que eu já fiz o vídeo aqui mostrando que tá vendendo 135 mil galera, grandão, aqui eu vou mostrar pra vocês lá pra baixo hoje, que eu não mostrei né Um dos outros vídeos, vou mostrar hoje pra vocês aí É isso aí galera, aí galera, o sítiozinho Aqui eu já mostrei pra vocês no outro vídeo, né, essa parte de cima aqui tem pé de cacau, pé de jango Jaca, tem jaca coco, jacapinha, graviola, pé de lixia ali ó Pé de coco, pé de cana, banana, aqui é um pomar completo galera, aqui tem tudo Pé de abil, tem pé de acerola Que é bonito demais hein galera Ó, pena que nós não tá com a chave aqui pra não consalar dentro da casa lá galera Vou mostrar pra vocês como que é a casinha Aqui é top demais hein Mas brevemente nós vamos tá fazendo outro vídeo aí galera Ó o cacau aqui ó Produzindo já ó Ó produzindo cacau Ó aqui 3, 2 aqui Ó outro grandão lá já ó Previamente galera Show de bola ó É o tema da Bahia aqui ó No Vale do Ribeira Iguape Aí galera ó Que show Isso aqui que é vida galera ó Vida no campo Ó jaca de novo ó Tem nem muito tempo que nós escolhemos jaca aqui galera Limão Tem acerola e Ó lá, aberto lá em cima lá ó Aqui pega sinal de internet Que boa Tem energia, tem água Tem Tem tudo aqui galera Aí os últimos jambos aqui ó Pé de jamba aqui deu bastante hein galera Show de bola ó Só o carunço Pé de pinha ó Já tá carregada de novo Vou ter que fazer o vídeo rápido Porque o celular tá descarregando galera Eu esqueci o carregador em casa Ó Já tem jaca Já tem pinha de novo ó Tem pinha Tem pé de graviola também Ó outro pé de jaca pinha ali Pé de banana Pé de jaca lá embaixo É Carambola Tem pé de carambola ali ó Vou ver como que tá de carambola Ó já capinha Ó o tamanho dessa capinha aqui pessoal Ó Que linda Pena que eu vou ter que fazer o vídeo rápido aqui galera Eu ia fazer um vídeo grande Tem o lago lá embaixo Tem um lago Carambola Caju Caju Carambola Vou mostrar o pé de carambola aqui Pra ver como que tá Ó o pé de limão ali ó Um monte de limão no chão E aqui é casa galera ó Aqui não tá com a chave aqui pra fazer um vídeo Por dentro pra mostrar pra vocês galera Mas ó Aí é isso Aqui é o pé de graviola Isso aqui é pé de graviola galera ó Tem até uma graviola ali ó E o pé de carambola Deixa eu ver se já tá Ah tá tudo seco já ó É Agora é só esperar a próxima Ó vou descer lá embaixo lá pra ver o que o Vian tá chamando Ó no chão um monte de acerola tudo seco ó No colheiro Vou descer lá embaixo Vou mostrar lá embaixo agora pra vocês galera Das outras duas vezes Que eu vim aqui eu não desci lá embaixo Vou descer hoje pra ver É isso aí galera Aqui Wilson Você perdeu Olha aí galera ó Cacau tem hein Olha isso Cacau bonito galera Meu Deus E aqui Tem cacau Olha Eita Ô Olha aí Regi Perdeu Regi Não quis vinho ó Com nós ó Cacau verde, cacau maduro, cacau osato Dona Ana, seus nir Ó Eita cacau bonito Felicidade Quem é da Bahia sabe qual é a felicidade Ver um pé de cacau galera Olha isso Já filmou? O Ivinha vai colher aqui agora pra nós aqui Olha isso que bonito Olha lá o Ivinha colhendo Da hora galera ó Vai tirar o verde? Tira o verde não doido Tá maduro Tá maduro? Eita galera Agora imagina Ó Nossa Muito da hora aqui galera Olha Pra carregar Agora vai ser difícil carregar E tem mais verde ainda É Show de bola hein galera Será que gosta de cacau? Isso aí galera Isso aqui é show de bola Vamos ter que acabar o vídeo por aqui galera Que o celular tá descarregando Eu já mostrei aqui embaixo pra vocês Mostrei lá em cima Pra vender aqui Como já falei Tá Pra vender 135 mil Aqui ó Jaca boa hein Jaca das boa aqui hein Muito boa mesmo Eu aproveito essa jaca aqui Show de bola Lá em cima lá Na entrada lá Eu já mostrei nos outros Nos outros vídeos lá Tem mais uns dois vídeos aí pra trás Dois no três Ó Pé de goiaba Tudo e tudo aqui galera É isso aí Ó Show de bola Água encanada ó Caixa d'água lá Luz Telefone aqui Pega de boa Pega o sinal de telefone Casinha ó Casinha ó Muito top E é isso Deixa eu ver se eu consigo Se a bateria deixa Eu filmar um pouco lá em cima Vou mostrar pra vocês lá A entrada Aqui é grande Aqui você cansa Aqui ó Tô até cansado De tanto andar Um pouquinho que eu filmei Ó Ó Ó Ó Ó Olha lá o Ivinho Aqui é a casa Deixa eu mostrar um pouco aqui Ó Ó Não tem como nós entrar aqui galera Mas É isso aí Até o próximo vídeo E Se inscreve no canal aí galera Tem mais uns outros Sítios que eu vou filmar Tem uns dois lagos Lá Lá Perto da rodovia E aqui é mais ou menos Uns Mil metros Da Um quilômetro Da rodovia 25 quilômetros Pra Iguap Centro É isso aí galera Show de bola o sítio aqui Ó Ivinho Só nos cacau É isso aí Ó Até o próximo vídeo É isso aí galera Obrigado a todos aí Show de bola hein Ó Fui Fui Tchau 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 Tchau